E também, mesmo estando um tempo fora a vencer do oxigênio, não é que decompôs o corpo, o corpo permaneceu e depois foi colocado nessa crípeta embaixo do altar, na capela anexa à Casa Geral nossa em Santa Marinela, que tem acesso e essa capela fica aberta todo dia, as pessoas vêm para rezar. Então foi nesse contexto do processo de beatificação que foi descoberto que o corpo dela estava incorrupto. Uma das irmãs disse que o corpo era, inclusive, flexível, que não seria normal para uma pessoa que já era morta há tanto tempo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Saudações, amigos e amigas em Cristo. Bem-vindo ao canal do Padre Chinaca. Sou o Padre Chinaca de Austin Berry, da Congregação dos Oblatos de São José. E, neste dia, trazemos um programa especial para vocês. Deixa eu perguntar, vocês conhecem os santos incorruptos? Vocês sabem de alguns santos que, depois da morte e falecimentos deles, Por muitos anos, seus restos mortais se tornam incorruptos, desafiando as leis da natureza. Existem, na Igreja Católica, vários santos corruptos, pelo menos. Cem santos, mais ou menos. Mas hoje faremos um pouco do documentário sobre uma freira cuja vida e bons exemplos devem nos inspirar a santidade. Era uma freira, como já falei, e fundadora da Congregação das Irmãs Camelitas Missionárias de Santa Teresinha do Menino Jesus. A Irmã Maria Prutifissa Cúrcio, cujos restos mortais não tinham experiência da corrupção 30 anos após a sua morte, em 4 de julho de 1957. Conosco está a Irmã Zilda Rocha, uma das freiras camelitas, para nos ajudar a responder algumas perguntas sobre a sua fundadora, Irmã Maria Prutifissa Cúrcio. Então, seja bem-vinda, Irmã Zilda, ao nosso programa. Obrigada, Padre Sinaca. É um prazer estar aqui com você, nesse programa, para falar sobre a nossa fundadora. É uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco mais sobre a vida da nossa fundadora, Madre Maria Prutifissa. Muito bem, antes de iniciarmos, vamos invocar a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tudo bem, Irmã? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Então... Obrigado nos últimos dois dias, mas está tudo tranquilo, graças a Deus. Que bom. Graças a Deus que realizou uma boa viagem. E seja bem-vinda de volta ao nosso Brasil. É sempre um prazer. Já quase dois anos que eu estou na Itália, no serviço ao governo geral. E agora, com a oportunidade da visita canônica, tive a oportunidade também de voltar a visitar o meu país. E, com isso, claro, com muita alegria. Muito bem. Então, vamos voltar ao nosso foco principal, sobre esse programa, sobre a Irmã Maria Crutifissa Curso. E vamos começar com essas perguntas, Irmã Zilda. Vamos conhecer essa irmã, quem era a Irmã Maria Crutifissa Curso. Você poderia fornecer algumas informações básicas, sobre a vida da Irmã Maria Crutifissa, e seu papel na congregação das Irmãs Camelitas Missionárias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. Procurarei fazer um resumo, obviamente, porque, se fosse falar da vida da Madre Crutifissa, precisaria de bastante tempo. Então, procurarei falar um pouco daqueles eventos principais da vida da nossa fundadora. O seu nome de batismo era Rosa, Rosa Púrtio. Nasceu em Íspica, na província de Ragusa, de Ossésia de Norto, Sicília, na Itália. Ela é italiana, da região bem ao sul, a Cecília. Ela nasceu no dia 30 de janeiro de 1877. Desde muito pequena, ela era muito viva, era uma criança muito viva, muito inteligente, mas também muito piedosa. Com a idade de 13 anos, mesmo diante de muitas dificuldades, ela tem a permissão de se inscrever na ordem terceira do carro. E, querendo já, desde aquele tempo muito novinha, partilhar o ideal de um Carmelo missionário. Ela escreveu o sinal da ordem terceira, mas ela não queria ser monja. Ela sentia dentro de si um ardor missionário e ela procurava um Carmelo que unisse a dimensão contemplativa com aquela especificamente apostólica. E é assim que ela começa uma experiência de vida comum, ainda muito jovem, na sua cidade, com algumas companheiras terceiras também, num apartamento pequeno, na casa paterna, que foi cedido a ela para esses momentos de reunião com essas terceiras. Elas rezavam, mas também praticavam obras de caridade, procurando assistir as pessoas mais pobres, doentes, necessitadas daquela cidade. Ela, durante muito tempo, procurou apoio de outras pessoas, porque uma mulher, naquele período, devia ter o apoio de um sacerdote. E ela procurou durante muito tempo, mas não encontrava resposta. E, depois de algum bom tempo, ela escrevendo também para a ordem carmelita, porque ela queria afiliar esse pequeno grupo à ordem carmelita, a sua carta, que ela envia a um dos proficiais daquele tempo, o padre Alberto Gramático, chega nas mãos de padre Lourenço, padre Emben, carmelita também, da antiga observância. E padre Lourenço, que já há muito tempo desejava fundar um Carmelo missionário. ele vendo a experiência dos padres que tinham ido à java e a necessidade de irmãs para ajudar na missão. E, assim, em 1925, o Madre Crucifício se encontra com o padre Lourenço, em Roma, no dia da canonização de Santa Teresa do Menino Jesus, isso precedido de várias cartas, falando do ideal de cada um deles, que depois se torna um ideal só, em Santa Marinela, perto de Roma, onde começa a congregação no dia 3 de julho de 1925. E, no dia seguinte, aliás, um pouco mais avante, naquele mesmo mês, no dia 16, ele recebe o decreto de afiliação dessa pequena comunidade ao que tem carmelita, selando, assim, para sempre a pertença de Madre Crucifício ao Carmelo. E, em 4 de julho de 1957, em Santa Marinela, Madre Crucifício serenamente retorna para sempre ao Cristo, seu esposo. Então, ela morre dia 4 de julho de 1957. A importância de Madre Crucifício para a congregação é muito grande, porque ela é a nossa fundadora, a congregação das Irmãs Carmelitas Missionárias de Santa Teresa do Menino Jesus. Temos fundadora, que é Madre Crucifício, e fundador, Padre Lourenço. E, não só ser fundadora, é também receber um carisma pessoal, um carisma congregacional, institucional, que nos foi passado. Então, seja o carisma, esse desejo missionário que animou Madre Crucifício, como também os princípios da sua espiritualidade, que a alimentaram, influenciaram e influenciam o carisma da congregação hoje. Seu modo de responder aos apelos de Deus daquele tempo também inspira e nos ajuda hoje, como congregação, responder aos apelos de Deus para nós, hoje, os sinais dos tempos. Então, vejo que a importância, obviamente, da Madre Crucifício é essencial para o desenvolvimento, para a nossa congregação, a minha fundação e o desenvolvimento da congregação. E, quando ela morreu, já tínhamos fundado fora a Itália, onde a congregação nasceu também, no Brasil, onde nós chegamos, dia 6 de janeiro, de 1948 para a Católica. Muito bem, muito obrigado, irmã, por essa introdução à vida da irmã Maria Crucifíça. É, só alguns pontinhos, poucos pontinhos para anotar, porque contarmos a vida dos santos é uma coisa muito importante, é sobre a piedade desse santo, como que essa piedade inspirava as outras pessoas. E você já destacou, era uma pessoa piedosa, que eu destaquei isso também, uma pessoa inteligente. Ela nasceu em 1877, se não me engano, falando que o padre Lourenço, que é o fundador e ela é a fundadora. Isso para nós, que também tem um papel importante nessa congregação, é importante que ela colaborou bem com ele, para que a congregação possa se concretizar. Dia 4 de julho, vamos celebrar a sua memória, porque ela já é beatificada, e estamos esperando a sua canonização oficial. Mas com a beatificação, já acreditamos que ela, oficialmente, por conta da igreja católica, que está no céu, que está rezando por nós. A gente pode invocar ela para interceder por nós, interceder pelas pessoas que necessitam a sua graça. Bom, e vamos para outras perguntas aqui. Mas antes de falar do tema principal, do tema central, que é a incorruptibilidade, da irmã Maria, o que significa para um santo ser incorrupto? Tem alguma coisa para nos dizer? Bom, padre, eu confesso que eu não sou teóloga, minha formação na vida é pedagogia, mas daquilo que eu compreendo, daquilo que eu já li a respeito, a incorruptibilidade, seria um sinal que aquele santo não foi corrompido pelo pecado. Não é essencial no processo de beatificação, de canonização, tanto que muitos santos importantes não estão incorruptos do corpo, mas a incorrupção do corpo é esse sinal, um sinal a mais da santidade de que aquela pessoa foi, por Deus também, conservada, incorrupta. e que sabemos que para isso tem todo um processo para comprovar se realmente a pessoa é incorrupta. Então, se não me engano, tem o livro do Papa Bento, 16, quando ainda não era Papa, a respeito da incorruptividade, até a palavra é difícil, da incorruptividade do corpo dos santos. Então, eu vejo, em resumo, de uma forma muito simples, com as minhas palavras, é um sinal de que aquela pessoa foi conservada, não conservada do pecado, como Jesus Cristo, obviamente, só ele não percou, mas é considerado como um sinal da graça de Deus que manteve aquela pessoa sem a corrupção do corpo. Muito bom, obrigado pela sua resposta. Você aceitou bem a pergunta, mesmo não sendo uma teóloga. Você já colocou os aspectos principais que devemos, pelo menos, entender, um sinal que o corpo da pessoa não foi corrompido pelo pecado. Isso que anotei, que você falou, que, na verdade, deve ser a resposta básica que a pessoa ou os restos mortais foram conservadas pela graça de Cristo. Isso aconteceu, primeiramente, com Jesus Cristo, a quem o salmista, no Salmo 16, versículo 10, falou a seu respeito. O seu corpo foi conservado porque Deus, Pai, não deixou seu corpo diante dos mortos, que não vai deixar também ser corrompido pelos defeitos da morte. E isso também, o Pedro, o São Pedro, vai falar de novo sobre isso no seu primeiro sermão, no dia de Pentecostes, no Atos dos Apóstolos, eu acho que é capítulo 2, a partir do versículo 27. Então, antigamente, entendemos que a incorruptibilidade era o sinal de santidade, mas hoje em dia não proclama imediatamente a pessoa santa por causa da incorruptibilidade. Vamos agora seguir esses processos, mas até hoje é considerado um milagre que Deus conservou essa pessoa e a pessoa se tornou santo, isso foi um desafio à lei da natureza. Como é que vai ficar por muito tempo e o corpo não tinha a experiência da corrupção? Então, isso é uma graça de Cristo mesmo, é uma graça. Muito bem, Imar, e agora vamos para a terceira pergunta. Essa aqui é a pergunta do dia. Como você descreveria o estado dos restos mortais da irmã Maria Crutifissa? Eles estão totalmente intatos ou parcialmente preservados? E como descobriram a incorruptibilidade da irmã Crutifissa? No qual contexto? Será que tinha a intenção de tirar o seu corpo da Terra para ver ou será que fizeram o propósito de procurar e ver como é que ficou o corpo dela? E vamos tentar entender essa pergunta. Bom, eu não sou testemunha ocular porque quando aconteceu a exumação do corpo, eu não estava na Itália, já tem um bom tempo que isso aconteceu, e para responder essa pergunta, eu perguntei a algumas irmãs que estavam quando foi exumado o corpo. O que elas me contaram é que o corpo está totalmente incorrupto, só tinha, como na linguagem um pouco mais simples, murchado um pouco, mas está completamente inteiro. Ela foi enterrada com o hábito, como todas nós somos enterradas com o hábito, carmelita, então o hábito dissolveu e a pele está um pouco escura, por causa disso colocaram uma camada de cera que se percebe do corpo dela, mas ele está totalmente incorrupto, o corpo, e foi descoberto no processo, porque a congregação entrou com o processo, todo o processo para se chegar à colonização que tem um caminho de reconhecer as virtudes heróicas, e nesse caminho desse processo rumo à beatificação, foi exumado o corpo, porque o corpo estava no cemitério, foi exumado para ser trasladado para essa capela, que vocês veem ao fundo, essa capela é na nossa casa geral em Santa Marinela, Santa Marinela, uma cidade perto de Roma, na Itália, que é onde começou a congregação no ano de 1925, então foi trasladado o corpo de Mata Crucifissa para essa capela, e quando foi exumado, obviamente aberto, que era parte do processo, que descobriram que o corpo dela estava incorrupto, e aí se comprova que não é ação de qualquer mumificação, porque ela não foi feito esse processo com ela, quando ela foi enterrada, e também mesmo estando um tempo fora, a vencer do oxigênio, não é que decompôs o corpo, o corpo permaneceu, e depois foi colocado nessa crívida, embaixo do altar, na capela anexa à Casa Geral nossa, em Santa Marinela, que tem acesso, e essa capela fica aberta todo dia, as pessoas vêm para rezar. Foi nesse contexto do processo de beatificação que foi descoberto que o corpo dela estava incorrupto. Uma das irmãs disse que o corpo era, inclusive, flexível, que não seria normal para uma pessoa que já era morta há tanto tempo. Então, aquelas que estavam presentes e que eu conversei ficaram admiradas porque realmente se percebia que não era algo normal, não sofreu um processo normal de decomposição. Olha, é, dá para comentar um pouquinho, né, obrigado por essas respostas, o corpo totalmente corrupto, né, completamente corrupto. Quer dizer que como que ela foi sepultada, né, ela foi descoberta igual e não mudou nada, né, a não ser o hábito que que tinha essa experiência da corrupção, né, o hábito, né, mas o corpo dela continua assim, né, se não me engano, tá certo, né? sim, só a pele estava um pouco escura, obviamente ela era mais gordinha, como que buchou, que obviamente não sei qual seria o processo por quê, mas a carne não decomposição. Ah, que bom, que bom saber disso, né, ainda hoje Deus opera suas maravilhas, né, na vida dos santos e santas que se consagram a Cristo, isso é uma, é um testemunho da nossa, da nossa época, né, ao longo da época Deus continua, né, a se revelar através desses milagres, né, por meio de Cristo e as pessoas que creram em Cristo, né, Deus, Deus tem um jeito, né, de demonstrar essa realidade, né, de vez em quando. E isso me faz lembrar também recentemente eu estava conversando com as irmãs aqui na Vila Medeiros sobre uma freira americana, ela se chama a irmã Wilhelmina Lancaster, né, que também ela era uma fundadora, né, e tinha que recolocar o túmulo dela para o destino permanente e descobriram que o corpo dela não tinha não tinha experiência da corrupção, né, ela permaneceu igual com o que ela foi sepultada e nem o hábito dela tudo continua assim até as flores tudo ou a vela da primeira profissão dela também ficou ali também as flores que estavam na cabeça dela e tudo permaneceu igual permaneceu mesmo, né, como como que ela fosse sepultada no momento e é uma graça é uma graça mesmo e agora a causa da canalização dela já começou, né, e ela já tem uma devoção forte, né, naquela região e agora ouvindo desse caso da sua fundadora é uma graça imensa de saber disso, né, e nós também para nós é uma inspiração de entender que a vida não termina aqui isso aponta para uma outra vida, né, uma outra vida que há de vir e fala da resurreição do corpo, né, então muito bom por ter respondido essa pergunta mas tem mais uma outra pergunta porque vamos esclarecer ainda mais essa pergunta não para mim para mim tudo bem tudo tranquilo tem algumas pessoas que vão nos assistindo com bastante dúvidas então vamos esclarecer mais mais algumas dúvidas aqui, né para entender será que existem observações ou testemunhos documentados sobre a preservação dos restos mutais da irmã a natureza do caixão dela e a clima do terreno onde ela foi sepultada ou alguma investigação ou análise científica foi conduzida sobre eles então como que já falei que essa pergunta é porque alguns céticos argumentam que a incorruptibilidade pode ser atribuída a mumificação natural ou técnicas de embassamento, né e ainda outros dizem que a incorruptibilidade é simplesmente o resultado de condições ambientais favoráveis como a igreja então agora como a igreja vai abordar essas dúvidas e as diferenças da verdadeira incorruptibilidade Bom, como eu tinha falado eu não estava na época em Santa Marinela mas eu sei obviamente nós temos aí uma congregação que é responsável pela parte do processo que acompanhou todo esse processo da causa de beatificação de Madre Crucifícia a igreja é muito sábia antes dela declarar qualquer coisa faz toda uma investigação e tem os critérios para declarar se o corpo realmente é incorrupto ou se ele sofreu algum processo porque foi mumificado antes ou foi algo que aconteceu de forma neutral ou por causa de algum remédio e toda essa documentação está registrada no setor da congregação que nós temos que chamar de postulação que é responsável por seguir esse processo de Madre Crucifícia que já está aberto né que continuamos a esperar para o processo de canonização que ainda não foi começado mas todas essas questões todo aquilo processo que foi feito é registrado na parte da postulação eu digo não tenho na verdade como explicar bem porque eu não não tenho não tive acesso a a essa documentação para estar falando para vocês mas tem todo todo um processo toda uma documentação análise para poder declarar que o corpo é incorrupto porque imagina se a igreja não faz esse processo daí um pouco o corpo descobre que não não é isso então eu vejo que a igreja é muito sábia nesse sentido e enquanto igreja também enquanto a parte da igreja que trata dessa parte do processo de canonização eles têm todo um processo a seguir de análise do corpo análise das virtudes então não é uma coisa simples o padre sabe que não é simples e também custa custa bastante todo esse processo bom muito obrigado uma coisa importante é que a igreja não é tão assim não é muito rápido de proclamar com pressa essa realidade a igreja toma seu tempo a igreja com paciência vai examinar já tem um processo na verdade até passa alguma prova científica aqui tem algumas etapas aqui resumação avaliação médica estudo teológico investigação canônica declaração de venerabilidade ou beatificação até a canonização então a igreja segue esses processos para que possa tirar essa verdade não é que aconteceu assim a igreja já vai proclamar então imagina depois de ser agora proclamada oficialmente pela igreja deve ser deve ter passado por algum processo no mês passado falamos da irmã Wilhelmina na casta dos Estados Unidos e até hoje a igreja não falou nada porque está tomando seu tempo com paciência investigar o processo para ver se na verdade aconteceu daquele jeito muito bem muito obrigado pela sua resposta então vamos agora fazer essa última pergunta o que os restos mortais incorruptos da irmã crucifica significam para sua congregação em primeiro lugar e como eles inspiram e empatam a fé dos membros da congregação e da igreja universal ou seja como a incorruptibilidade dos restos mortais da irmã fortifícia afeta a fé e a espiritualidade dos membros da comunidade e da sua congregação religiosa pois eu acredito que a sua relíquia já está em todas as comunidades da congregação claro porque ela já é beatificada então que lições tudo isso nos ensina em nossa época de hoje É muito importante a presença do Corpo de Madre Crucifícia como você disse realmente as relíquias delas estão em todas as comunidades da congregação e essa presença do Corpo de Madre Crucifícia que está na Casa Madre na nossa cura geral é para nós um sinal de confirmação da santidade de Madre Crucifícia e também de bênçãos para a congregação que é a nossa fundadora e toda essa herança espiritual que Madre Crucifícia deixou para nós para a congregação vejo uma grande riqueza que nos reforça no nosso espírito de fé seja esse corpo de Madre Crucifícia e ouvindo também os testemunhos ainda de algumas pessoas que conviveram com ela e vendo que uma pessoa normal que obviamente ela era uma pessoa normal e que não era sem pecado que isso é só Jesus mas que não obstante todas as suas dificuldades limitações soube colocar em prática o projeto de Deus na sua vida e essa incorruptibilidade para nós é esse sinal de que confirmação que Madre Crucifícia soube colocar em prática a vontade de Deus na sua vida e é um testemunho também um exemplo para nós que não obstante as nossas dificuldades também nós somos convidados a resistir ao pecado não se deixar com cumprir pelo pecado e buscar fazer a vontade de Deus colocar em prática o projeto que Deus tem não só para nós pessoalmente como consagrado as filhas de Madre Crucifícia mas para toda a congregação e eu vejo que essa presença do corpo dela também para a igreja local ali a paróquia a diocese onde nós estamos de Porto Santa Rufina tem a oportunidade como eu disse a capela onde está o corpo de Madre Crucifícia é aberto é aberto de manhã e permanece aberto até o final do dia muitas pessoas vêm para rezar a intercessão de Madre Crucifícia e essa presença do corpo dela ali na capela é um sinal também para todas essas pessoas ter a oportunidade de fazer o seu momento de oração de contemplar e vendo nessa presença desse corpo incorrupto não os méritos de Madre Crucifícia mas a presença da graça de Deus na vida dessa pessoa que se colocou disponível nas mãos de Deus e viveu de forma muito intensa a sua vocação e de forma especialmente Madre Crucifícia nos ensina na sua profunda espiritualidade eucarística eucarística de adoração tanto que nessa capela toda sexta-feira porque sexta-feira porque sexta-feira porque também era muito forte na vida de Madre Crucifícia a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus e a espiritualidade eucarística e de adoração e todas as sextas-feiras nós temos todo o dia constantíssimo exposto para um momento de adoração seja da comunidade nossa religiosa mas também da comunidade paroquial então é um momento que as pessoas temos várias partilhas comentários das pessoas que tem essa experiência de poder rezar na capela de Madre Crucifícia e que encontram ali um renovamento da fé e também um momento de experiência profunda com Deus com Jesus na Eucaristia então vejo que é muito significativo seja para nós como também para o corpo de Deus muito obrigado muito bem a sua resposta e podemos tirar algumas lições de tudo que você já falou os corpos são considerados sinais tangíveis da presença contínua da graça divina a sinal da graça de Cristo na vida dessas pessoas e são vistos como um incentivo para os fiéis seguirem o exemplo da santidade da pessoa venerada né então e por isso que também para conseguir a primeira classe a sua relíquia isso é claro porque o corpo não passou pela decomposição né então a igreja acredita que essas relíquias podem ser instrumentos de bênção né intercessão e cura para os devotos que buscam ajuda espiritual daquele santo e agora a devoção que você falou né isso vai aumentar a devoção né e pedindo a intercessão dos santos e no caso dela é achei interessante muito bacana né que toda sexta-feira né vai ter uma exposição do santismo né será que é feito diante do do túnel dela ou como no altar mesmo aqui está essa imagem né tem um santíssimo atrás do altar nós esse sacrário é aberto tem a ponta do sacrário é aberto e o santíssimo fica exposto no sacrário né e um pouco atrás e acima do altar onde está o corpo de Mato Crucifício então aqui mesmo nesse mesmo altar né sim é nessa capela nós estamos vendo na foto abrimos o santíssimo às nove horas da manhã e permanece até quase sete horas da noite porque às seis horas nós rezamos a liturgia das horas ah que bom que bom saber disso né e as pessoas entram rezando né e tudo isso então louvando seja a Deus isso é uma importância né o significado disso que nós também podemos alcançar esse nível de santidade e nós também para nós a vida não é totalmente vivida aqui né com esse sinal da graça na presença dela na vida dela e o nosso corpo deve ser tratado bem como é o templo de Deus Deus habita nesse corpo e e o corpo não é não é o mal é como que alguns hereges do passado dizeram né então esse corpo tem dignidade tem dignidade e tanto que cuidamos também as nossas almas e vamos cuidar esse corpo porque Deus habita nesse corpo nosso coração o templo do Espírito Santo de Deus então muito obrigado a irmã Zilda são as minhas perguntas para tirar as dúvidas maiores né e vocês que nos assistem nesse momento se tiver ainda outras perguntas para fazer ou outras dúvidas pode pode botar lá no na caixa dos comentários talvez a gente é pode fazer outro vídeo no futuro né sobre essas perguntas ou já a irmã já vai poder responder as perguntas na hora nos comentários muito obrigado mais uma vez não sei se se tiver alguma outra coisa para nos falar sobre esse programa e antes de fecharmos Padre Sinaca eu agradeço pelo convite é uma oportunidade de tornar cada vez mais conhecida a nossa fundadora que é Beata Beata Maria procifícia e eu vejo que ela tem uma mensagem muito atual para o tempo que nós estamos vivendo hoje de tanta instabilidade Madre procifícia ela conseguiu unir na sua vida como ela mesmo dizia a vida de Marta e Maria a contemplação e a ação a profunda intimidade com Deus que nos dá a nossa motivação para viver a nossa missão e eu vejo que a vida dos santos os santos são obviamente para serem invocados por isso nós temos as relíquias temos as orações dedicadas a esses santos pedindo a intercessão deles junto a Deus mas também eles são modelos e nesse sentido convido a que tiverem oportunidade de conhecer e aprofundarem mais sobre a vida da nossa Beata Maria que os se fecha e assim que possam inspirar cada um de vocês que estão acompanhando no caminho de vivência da fé cristã e da busca da santidade e desejo a todos vocês um profícuo caminho de fé de aprofundamento e acompanhando também os programas do Padre Chinaca que são serviço ao também crescimento na nossa fé e inclusive parabenizo o Padre Chinaca por essa iniciativa às vezes encontramos nas redes sociais tantas coisas que não são fúteis ou que não alimenta a alma porque não devemos alimentar só o corpo que é o templo do Espírito Santo mas também alimentar a nossa alma com aquilo que nós aprendemos através dos sentidos e ter e sabemos nas redes sociais temos conteúdos de qualidade como que podem alimentar a nossa fé como é essa iniciativa do Padre Chinaca então muito obrigada Padre muito obrigada a vocês que assistiram e que possamos convido a aprofundarem cada vez mais a vida da Beata Maria Crutifissa obrigado Irmã Zilda olha é meu grande prazer de fazer essa entrevista ou seja documentário sobre a Irmã Crutifissa pra minha proximidade a aproximação da comunidade de vocês aqui na Vila Medeiros quase todos os sábados servindo na missa tomando café com as freiras lá e aí conhecendo mais alguns aspectos da congregação dos valores e tudo isso então tranquilo eu ainda se é pra descobrir mais coisas eu farei no futuro alguns outros documentários e Irmãos e Irmãs dia 4 de julho vamos celebrar a festa dela que para as irmãs será uma solenidade se não me engano então será uma solenidade na congregação das irmãs camelitas de Santa Teresinha do Menino Jesus onde eu estiver nessa data já vou estar unido em oração com vocês será uma 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 grande inspiração pra mim mesmo todos os dias agora a Santa fundadora de vocês né e não vamos esquecer essa data dela de pelo menos rezar pedir a sua intercessão e se tiver ainda mais milagres você tem direito de falar com as irmãs ou deixar na caixa dos comentários lá pra que a gente possa seguir os processos né como que aconteceu esse milagre ainda pra que a canonização dela seja próxima então muito obrigado irmãos e irmãs e se vocês estão gostando do que estamos fazendo aqui neste canal do Paritinaca pode dar um like a este vídeo pra ajudar o YouTube a espalhar este vídeo as nossas pessoas no YouTube e deixar um comentário também se inscrever neste canal do Paritinaca e pra que você seja a primeira pessoa de ver qualquer tipo de vídeo ou publicação que colocamos neste canal e até a próxima vez Deus abençoe vocês e fiquem na paz de Cristo o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pela intercessão da Bieta Maria Crucifissa Curso abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Amém